Oi meninas e meninos, antes que eu me esqueça, vão deixando já o like no canal Viva Bem até o 100. Agora as voltas às aulas, é bom as crianças terem esse negocinho assim, por favor para as crianças escreverem e falarem. Vem até o mil e aqui o cem e mil. É, eu acho que é assim. Daí, aqui tem números e daí vai do zero até aqui. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, né? E cem embaixo lá. E cem aqui embaixo. Daí é bom as crianças terem, para poder não só fazer daqui até aqui, como também as crianças podem também estar escrevendo os números. Já que está as voltas à aula, é bastante importante as crianças terem, para poder fazer. Isso aqui é facinho. Já que a criança tiver de não conseguir fazer uma letra, pergunta, saber se a criança achar que fez errado, e depois de fazer, mostra para a pessoa para ver se estava certo ou errado. E é bem importante ter. Eu, por exemplo, tenho. Eu já estou fazendo, assim, escrevendo e falando. Minha mãe fala o que fazer. Eu não sei onde eu estou, mas eu sei que eu estou fazendo já. Eu não sei onde eu falei, mas eu estou fazendo. Então, daí é importante. O importante é tentar, tem que tentar, né? Daí isso aqui é bem facinho, pelo menos para mim é bem fácil. Para mim, a minha mãe falou para mim, que também tem de vezes, continha de mais, de menos, e mais. Minha mãe só comprou esse para mim. Ela falou que vai ver de contar um de vezes. Só que daí também é. Também tem de outros. Esse é o de números. E daí é bem importante para as crianças também fazer. Tem um painel desse, né? No quarto. Porque a hora que você entra dentro do quarto, você já vê o painel. Não é, Lavínia? Só que o importante é você ter um espaço. Porque a minha mãe falou que vai com o pau de vezes. Só que daí, aonde vai colocar? Porque não sei onde vai colocar. Não tem, porque é bem grande. Bem grande. Pelo que você vê, né? É bem grande, né, Márcia? E daí, eu tenho que ter espaço. Então, daí ali tem os números. Ele tem número e também tem escrito, ó. Por exemplo, né? Olha lá, zero. Você pode ir falando zero e escrever. Um, escreve. Dois, escreve. E se você tiver confusão de alguma letra, você pergunta, qualquer coisa, você também pode fazer, mesmo, você pode copiar e fazer. Se você achar que tá errado, você depois você mostra pra alguma pessoa. Se estiver errado, você apaga. Só que daí tem que ter lápis, borracha. Borracha. E um apontador. Isso é importante, porque se você usar um lápis de cor ou uma caneta, não vai dar pra apagar. E daí, você vai ter que ficar usando folha, que não vai ser útil. Já que você fez errado, e daí não vai dar pra apagar. Então, tem que ser lápis grafite, um apontador, pra escrever a ponta, e uma borracha, né? E um caderninho pra escrever, né? Tá. A criança lembra dos materiais, mas não lembra do caderno. Olha a cara daqui, ó. Então, essa linda criança, né? A Lavina, ela tá dando a dica aí pras criançadas, né? Pra ter um painel desse em casa. Não tem dinheiro pra comprar? Dá pra construir, né? Pega um papel em branco, uma cartolina, né? Sim. E pede pra alguém escrever lá os números. Pode ter de números, de palavras. Pode ser de números, palavras, vezes, continha de mais, de menos, e aí, mais outras coisas que eu não tô lembrando, digamos. E tendo esse painel no quarto, no que a criança entra no quarto... Ela pode fazer. É, ela já olha, já lê. Uma coisa ou outra, acaba sempre ficando no consciente da criança. Não é, Lavínia? Você achou muito importante pra você esse painel aí? Sim, porque minha mãe, como tem padaria, minha mãe não consegue, às vezes, um tempo pra conseguir me ajudar. E como, e daí, como já tem as letras, daí é só você fazer, daí. Se você tiver uma dúvida, se pergunta, depois você mostra e a pessoa vê se tá certo ou errado. E o importante também, você pode ir falando, é eu não falo isso, eu não falo lá, porque eu não sou o que falar, eu falo coisa repetida pra mim. Então tá, pessoal, é isso aí, né? Assiste aí os vídeos do casal Viva Bem Até o Sem. Ative o sininho. Ative o sininho e deixe já o seu like. E um abraço a todos. Um abraço a todos e Viva Bem Até o Sem!